Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVAW. Este é o programa Conecta dessa sexta-feira. Eu estou em muito boa companhia. Bom dia, Giselle Dalpiaz. Bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha pela TV da Assembleia e também pelas nossas redes sociais. Hoje trazendo então um resumo das atividades da semana aqui no Legislativo. Nós vamos começar com uma entrevista que o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, deu falando sobre os 100 dias aqui do seu mandato dentro do Parlamento. Vale salientar que Mauro de Nadal é o primeiro representante do extremo oeste de Santa Catarina a presidir a Assembleia Legislativa. Exatamente, Ariane. O presidente Mauro de Nadal concedeu uma entrevista para os veículos da Assembleia Legislativa, TV, Rádio e Agência L, falando desse balanço então dos 100 dias de gestão, 100 dias em que ele está à frente do Legislativo. Entre alguns pontos destacados pelo presidente está a questão do combate à pandemia do novo coronavírus. Mauro de Nadal destacou que ele assumiu bem no momento em que a pandemia atingia o pico de casos e falou da atuação rápida e célere da Assembleia, no auxílio ao Executivo, com auxílio financeiro para o controle da pandemia. Ele falou também dos projetos aprovados nesse sentido aqui pelos parlamentares. Destacou também sobre um sistema inovador, uma iniciativa da Assembleia Legislativa para eliminar o uso de papel, para agilizar os processos internos e também para representar a economia de recursos, que é o Sistema Eletrônico de Informações. E também falou de uma outra iniciativa, que é a criação do Observatório da Violência contra a Mulher. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai ser a primeira do país a sediar e implantar essa estrutura. Então a gente separou alguns dos principais pontos dessa entrevista e você vai conferir a partir de agora. Foi o primeiro parlamento a dar esta autorização ao governo do Estado para que ele pudesse agilizar todos os procedimentos, que aí sejam a implementação de novos leitos de UTIs, aquisição de equipamentos, aquisição de insumos, todos voltados ao enfrentamento do Covid-19. Era o momento da Assembleia participar financeiramente para ajudar o governo do Estado a implementar novos leitos de UTIs, abrir leitos de retaguarda utilizando esses hospitais dos municípios que estão ao entorno de Chapecó. Isso deu um resultado muito positivo e rápido. Então, naquela ocasião, nós destinamos 20 milhões de reais de forma parcelada, mas especificamente para ser investido no enfrentamento da pandemia. Então, tudo aquilo que tiver ao alcance nosso para implementarmos ao longo desse período que eu estarei como presidente aqui da casa, nós faremos, porque nós temos que fazer com que este recurso, que é fruto do trabalho e do imposto pago pelo catarinense, possa ser revertido ao catarinense através de serviços, através de oportunidades. Bem, um destaque importante da sessão ordinária dessa quinta-feira, no caso ontem, dia 13, foi um apelo que o deputado José Milton Schaeffer fez à Anvisa para que ela revise os protocolos para a importação de remédios, né, Gisele? Exatamente. O deputado destacou esse assunto em tribuna, ele chamou a atenção pelo fato de que a Secretaria de Estado da Saúde, os hospitais filantrópicos, estão bastante preocupados com a possível falta de medicamentos utilizados para a intubação de pacientes nas UTIs. Segundo o parlamentar, há cerca de 95 mil pessoas aguardando na fila de espera por cirurgias eletivas. E o que houve? Com o aumento da pandemia do novo coronavírus, houve o remanajamento desses medicamentos utilizados para a intubação para os pacientes com a Covid-19. Então, a preocupação é que falte a esses medicamentos, principalmente analgésicos e bloqueadores neuromusculares, para essas pessoas que precisam realizar as cirurgias eletivas aqui em Santa Catarina. Então, o deputado afirmou em tribuna que ele vai elaborar um documento, em conjunto com o Fórum Parlamentar Catarinense, pedindo essa revisão, então, dos protocolos da Anvisa para garantir esteleridade, para diminuir a burocracia na importação desses medicamentos. A gente separou um trechinho do pronunciamento do deputado. Vamos conferir. O momento de pandemia é um momento de exceção. A Anvisa tem criado barreiras e postergado a importação de medicamentos. A indústria nacional não estava aparelhada para essa pandemia e pessoas estão em hospitais aguardando medicamentos, tanto na situação de Covid, quanto também para outras cirurgias. Então, nós vamos elaborar um documento na próxima semana, em nome da Frente Parlamentar, solicitando a Anvisa maior agilidade e que se crie regras mais flexíveis para produtos a serem utilizados no tratamento da Covid e de cirurgias aqui no Brasil. Nós temos hoje processos aguardando por 60, 90 dias na Anvisa para liberar a importação de medicamentos. É inconcebível pensar que a burocracia de um país, num momento em que está morrendo 2 mil, 3 mil, quase 4 mil pessoas num dia, ainda a agência nacional seja tão insensível ao ponto de levar 90 dias para liberar a importação de um medicamento que o mundo inteiro está correndo. A rede hospitalar filantrópica tem se unido em consórcio para importação, mas tem encontrada na burocracia federal uma barreira intransponível. E do outro lado está as pessoas aguardando uma cirurgia ou medicamento para intubação, para tratamento de Covid. Bem, o assunto coronavírus aqui no parlamento tem sido constante e ontem uma audiência pública debateu a importância da inclusão dos professores no grupo prioritário de vacinação, não é isso, GCL? Isso mesmo, esse assunto foi tratado ontem pela Comissão de Educação, presidida pela deputada Luciane Carminati, em uma audiência pública que reuniu representantes da Secretaria de Estado da Saúde e também das entidades que atuam em defesa dos professores. E de encaminhamento dessa audiência pública, a comissão decidiu que vai encaminhar ao governador Carlos Moisés e aos secretários municipais de saúde um documento cobrando a definição da data da imunização desses profissionais. O que a gente sabe é que houve um cadastramento, a Secretaria estava fazendo cadastramento de todos os profissionais que vão precisar da vacinação, porque não se tinha um número preciso desse universo todo em Santa Catarina, e que agora, nesse segundo momento, é que será definido a data. O secretário adjunto de Estado da Saúde, ele participou dessa audiência pública e ele antecipou que o secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, ele deve ir à Brasília para solicitar aos ministérios as mais doses de vacina para que seja feita, então, a imunização dos profissionais da educação. E a imunização vai incluir não só os professores, mas também merendeiras, motoristas de transportes, vigias administrativos, além dos professores, então, estão incluídos nesse grupo prioritário de vacinação. E o que foi adiantado é que há a expectativa de que a vacinação inicie em junho, mas ainda não há definição de data. Então, a comissão vai continuar atuante nesse sentido, cobrando celeridade na definição da data. Segundo a deputada, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a fazer a reabertura das escolas, e, no entanto, a vacinação ainda não iniciou, enquanto, em outros estados brasileiros, os profissionais da educação já estão sendo imunizados. Então, é um assunto, uma pauta que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa vai continuar atenta, e nós traremos todas as informações também, se tiver alguma novidade nesse sentido. Bem, falando em audiência pública, né, Gisele? Na segunda-feira, mais duas devem acontecer aqui no Parlamento. A primeira delas deve falar sobre uma coisa que é subnotificada, um crime subnotificado no Estado, que é a violência contra crianças e adolescentes. Nós tivemos um caso bem emblemático, né, nesse ano, no Rio de Janeiro. Então, a comissão quer trazer esse assunto, né, a deputada Marlene Fengler foi a proponente dessa audiência pública, e quer bater, então, debater ações efetivas de combate, de controle à violência contra crianças e adolescentes. Essa audiência pública, como você falou, está marcada para as duas horas de segunda-feira, na sala de reuniões das comissões, e na segunda-feira, aqui no Conecta, a gente vai trazer mais informações, mais detalhes sobre quem são as entidades que vão participar desse debate, e você também pode participar, a gente transmite ao vivo pela TV, transmite também pelo YouTube da Assembleia, pode participar desse debate muito importante e necessário, né, Ari? Bem, além dessa, também uma outra que deve acontecer a partir das 18 horas. 18 horas de segunda-feira, audiência pública que vai tratar dos 20 anos da lei da reforma psiquiátrica. Essa audiência pública foi proposta pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, e deve ser debatido nesse dia os avanços, os retrocessos e os impactos da pandemia da Covid-19 dentro dessa temática. Essa audiência pública é marcada para as 6 horas da tarde, também com transmissão ao vivo aqui pela TV, e com todas as informações dos nossos canais. É só acessar. Para em canais, vamos falar das nossas redes sociais, hoje, com a participação do nosso colega das redes, Lucas Diniz. Diz aí, Lucas. Olá, pessoal. Olá, você que nos acompanha. Então, o nosso deputado na rede de hoje vai para o Coronel Mocelin. O Coronel Mocelin tem feito aí uma batalha pela valorização dos policiais militares e dos bombeiros militares de Santa Catarina. Então, ele fez uma postagem sobre isso nas redes sociais dele, que muitos deles, os policiais e bombeiros militares, não só estão com a carreira deles estagnada, mas também muitos não têm uma reposição inflacionária há 7 anos. Então, se você quiser checar essa postagem que o Coronel Mocelin fez, é só acessar o Instagram dele. É arroba coronelmocelin. Mocelin com dois Ls no final. Já o nosso destaque nas redes de hoje vai para o programa Fala Deputado. Se você ainda não conhece o programa Fala Deputado, eu convido você a assistir. É um programa bem legal, curto, com bate-papo descontraído, com os deputados da Assembleia Legislativa. Ele ajuda você a conhecer um pouco de cada deputado. Todas as segundas e quintas, a gente lança um programa novo nas nossas redes sociais. Então, se você quiser checar o Fala Deputado, todas as segundas e quintas está lá, no arroba Assembleia SC, Instagram, Facebook e Twitter. Valeu, pessoal. É isso aí. Obrigada, Lucas. E nós separamos um trechinho das novas edições do programa Fala Deputado. Dessa vez foram entrevistados os deputados Fernando Krellin e Jair Mioto, que falaram um pouquinho sobre as suas ações, as suas bandeiras, sobre os projetos apresentados aqui na Assembleia Legislativa, que os catarinenses podem acompanhar. Vamos dar uma conferida? Sei para todos vocês que o papel parlamentar, ele é um papel, muitas vezes, é a pessoa que está mais próxima da população. Eu sempre brincava, quando era vereador, o parlamento é um só, né? Na Casa Legislativa, Municipal, Estadual, é o para-choque, às vezes, da insatisfação da população, porque as pessoas têm mais proximidade com você. E eu acho que o parlamentar, ele tem que estar na ponta, sim. Nós vivemos um período agora onde precisamos valorizar muito o meio ambiente, a energia limpa, seja energia eólica ou fotovoltaica. Então, esse projeto, ele determina que as obras públicas que sejam iniciadas a partir da aprovação do projeto, elas também entrem nessa nova função de fornecer também a energia solar através dos painéis. Bem, encerram hoje as inscrições para os cursos que a Escola do Legislativo disponibilizou para a gente. Olha, são cursos com um tempo médio de 30 dias ou 40 horas aula. Para saber mais informações, basta acessar ead.escola.alesc.sc.gov.br Lembrando, mais uma vez, que os cursos encerram hoje Políticas Públicas e Indicadores Sociais, tem também Fundamentos da Gestão de Pessoas, Controles na Administração Pública, Orçamento e Planejamento Público, Gestão por Competências e Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional. O interessante desses cursos é que você pode fazer em casa, com tranquilidade, é um curso EAD e é muito importante, principalmente, não é só para as pessoas que trabalham em uma administração pública, é para o público, não é? Uma baita oportunidade aí de capacitação, de aperfeiçoamento, nesse momento que estamos mais em casa, em trabalho home office, tem essa possibilidade de fazer essa capacitação, lembrando que os cursos são gratuitos, não tem custo nenhum e, ao final, a pessoa também recebe um certificado. Então, está aí a oportunidade, não perca inscrições para esses cursos específicos, então, encerram hoje e podem ser feitos no site da Escola do Legislativo. Não perca essa oportunidade. Conecta fica por aqui, sextou o GCL da UPA. Sextou, lembrando que a gente volta na semana que vem, segunda-feira, 15 para as duas, trazendo tudo o que vai ser destaque na semana do Parlamento, a agenda de atividades e lembrando que, já na segunda-feira, haverão duas audiências públicas da Assembleia Legislativa com transmissão pela TVA e cobertura dos nossos veículos. É só acompanhar. Fique com a gente, bom final de semana, até segunda-feira. Fique com a gente, bom final de semana,